O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo está com vagas disponíveis para vários cursos na cidade de Jacareí. É, são várias vagas que o Instituto Federal de São Paulo, Unidade Jacareí, está oferecendo. São vagas disponíveis para cursos gratuitos. Nós vamos conversar com o Austin, que vai explicar melhor para a gente quais são esses cursos. Quais são esses cursos, Austin? Então, no momento, o principal curso que a gente está oferecendo é o Proeja, onde o aluno vai ter a oportunidade de fazer o ensino médio e, junto com o ensino médio, o curso técnico em logística. Quais são esses cursos? Além desse curso do Proeja, nós temos também vários cursos de iniciação continuada, de curta duração. Mas de que áreas? Seriam de libras, manutenção em computadores para surdos e também o curso de inglês. E as pessoas estão se inscrevendo, estão se inscrevendo, tem vagas disponíveis ainda? Esse ainda tem vagas disponíveis. As inscrições são feitas pelo nosso site, que é jcr.ifsp.edu.br. Quais são as exigências? A partir de que momento? Quais são as pessoas que podem se inscrever e candidatar a essas vagas? O curso do Proeja, que é o principal, a pessoa tem que ter terminado o ensino fundamental. Aí ele vai comparecer aqui no campus para fazer a inscrição, trazendo o comprovante de ensino fundamental, CPF e RG. As inscrições vão do dia 12 até dia 16 de julho. Obrigado, Oste, pelas informações. Paulo César de Oliveira, de Jacareí, para o Repórter Setorial. Oste, pelas informações.